Música Viúva de Gari Morto na semana passada em virtude dos ferimentos provocados por uma caixa coletora promete acionar a justiça em busca de seus direitos. Ela acredita que o marido poderia estar vivo caso os problemas dos caminhões coletores tivessem sido corrigidos pela empresa. Companheiros do Gari também querem a intervenção do Ministério Público do Trabalho no caso. A tragédia que se abateu sobre a família do gari José Vanderlei da Silva de 30 anos ainda é recente. E como a viúva do trabalhador diz, parece que tudo não passa de um sonho terrível. Os filhos sofrem com a perda e pouco compreendem o momento. Certo para Cláudia é que justiça precisa ser feita. Ela está entrando com a ação contra a empresa Tucano, terceirizada pela prefeitura para a coleta de lixo da capital, porque acredita que o acidente foi por negligência. Eu quero justiça sim pela morte dele, porque se a gente não fizer justiça, acontece a mesma coisa com outros pais de família, porque eles não estão nem aí. José Vanderlei e os companheiros de trabalho dele teriam avisado por várias vezes a empresa de que as caixas coletoras e os caminhões estavam em precárias condições de segurança e que algo precisava ser feito com urgência. No mesmo dia que aconteceu esse acidente, nós, eu e ele, meu próprio e ele também, chegamos na terra de segurança e pedimos providência para eles ajeitar o ramo dos caminhões que estava sem a perda para botar a orelha das caixas e as caixas não tem questão de que elas trabalharam. As orelhas tudo tortas, tudo amassadas, sem condições, nem para eles trabalharam. Os garis também protocolaram denúncia no Ministério Público do Trabalho. Há cerca de três meses, denunciaram as péssimas condições de segurança e, recentemente, abuso nas horas extras. Eles alegam ter que bater o ponto às 5h45 da tarde, tendo que continuar trabalhando, em média, até às 9h da noite, sem receber nada a mais por isso. Nossa reportagem procurou a Prefeitura, mas a assessoria de comunicação passou a responsabilidade de responder as denúncias à empresa Tucano. Procuramos pelo responsável, mas ele informou que não poderia atender porque estava em horário de almoço. E por telefone, o advogado Francisco Gomes informou no período da tarde que a empresa Tucano está disposta a esclarecer todos os questionamentos feitos pelos garis. A versão da empresa com os devidos esclarecimentos, você acompanha na edição de amanhã.